alô galera do youtube quem que fala é o Ramiro e hoje vou ensinar como tirar vírus usando uma ferramenta gratuita do AVG antivírus eu vou deixar o site na descrição aqui tem uma observação por favor use apenas essa ferramenta abaixo se eu souber o que estiver fazendo aqui tem vastas vezes que essa ferramenta remove config, salit entre outros para escolher usar essa ferramenta é o vírus que você quer remover eu vou escolher para a remoção de config o vírus mais perigoso que tem vamos clicar aqui em config vocês observam aqui que para você usar essa ferramenta tem que estar desconectado à internet e essa ferramenta ela é automática na hora que você executar a ferramenta ela vai se executar vai analisar rapidinho seu pc eu recomendo você usar essa ferramenta em modo de segurança do mundo em modo de segurança e utiliza essa ferramenta até melhor e mais prático vamos baixar aqui a ferramenta vamos baixar aqui a ferramenta vamos baixar aqui a ferramenta lembra que essa ferramenta pode parar na pasta do windows a pasta download vamos lá na pasta executar a ferramenta vou fechar o navegador aqui mas antes de usar a ferramenta vou desconectar da internet vou recomendar pelo site do AVG aqui desconectar da internet eu comecei a usar o índice modo de segurança que é mais fácil de analisar a ferramenta que vai estar desconectado da internet deixa um vídeo na descrição ensinando a entrar o índice modo de segurança vamos executar a ferramenta com o administrador administrador pedir permissão eu vou dar um sim agora vai sendo executado a análise do seu pc pode ser que demore dependendo da quantidade de programas que esteja instalado no seu pc aqui mostra informações do que está acontecendo atualmente se ele achou algum vírus ou não se foi desinfectado algum arquivo muitas informações aqui em baixo não terminou aqui não achou nada tem umas falhas aqui em algumas pastas que é do índice que está sendo executado está tudo aqui as informações os arquivos que foram analisados tudo vamos conectar aqui conectar 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 o wi-fi pronto está conectado se você tiver dificuldade de conectar você vai em você vai em abrir o centro de rede e compartilhamento e clica em alterar a configuração de adaptador e poderá desativar a rede que você estiver conectada seja de cabo ou de wi-fi se quiser também por aqui tem que dar para desconectar então basta só puxar o cabo da conexão também serve se quiser desabilitar e depois que terminar que quiser habilitar novamente pronto agora que desconectou vou lá conectar no wi-fi por isso que eu recomendo você iniciar um Windows Modo Segurança que é mais fácil vai estar tudo desconectado e facilmente vai poder remover qualquer praga que tiver no seu computador muito obrigado inscreva no meu canal compartilhe comente deixe seu like e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final abraço tchau tchau tchau